Música Mano, dá um oi aí Que dia é hoje? Hoje? Dezoito Dezoito Obrigado Pra que isso? Só pra ficar equivado Que merda Conta o sertanejo aí, vai Conta o sertanejo Não, já vai Música 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 só no pagodinho só no sapatinho eu não sei que estou no sapatinho porque ele pode falar de sapatinha ficar dançando gol pagodinho assim chama só no sapatinho a não é nem o meu eu eu vou falar o o oi ae a roça e transmitido em que parece a gabi a gabina a atina o ano não treme meu papil mar que tem tremendo oi você tá tremendo aí ó borrada segurar desse lado aqui tampa o microfone você é louca vó eu né a mãe louca pode ter mental lembra do que não cabeção seu na frente e o qual foi a graça na confessa que você não tem neurônios essa é a hora o avô sabe que é interessante ninguém perguntou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL